Olha, Fernando, chegou aquele momento que nós já estávamos aguardando que hoje inicie a nossa série especial Você na Indústria. Seu futuro é na indústria Fiesc, reportagem especial e a primeira da série você assiste com a gente a partir de agora. Agora, conseguir o primeiro emprego nem sempre é uma tarefa fácil. Muitos jovens sonham com uma oportunidade profissional, com a chance então de aprender e também crescer na carreira. Dessas dificuldades, você aí de casa provavelmente já ouviu falar bastante. Mas hoje nós vamos te mostrar um outro lado, o das oportunidades. As projeções do Observatório Nacional da Indústria mostram que os setores de logística, construção civil, vestuário e energia vão abrir 540 mil vagas até 2025. 540 mil até o ano de 2025. Aqui em Santa Catarina, Gavi, a indústria já se destaca por ser a porta de entrada ao mercado de trabalho e ainda ajuda muito o profissional a crescer, se desenvolver dentro dessa área. Esse alerta vale para quem está em busca de emprego, quer trocar de área ou está indeciso na carreira que está. Por isso, seu futuro é na indústria. Imagina você começar estagiário na empresa em menos de dois anos e ser efetivado e promovido. Legal, né? Foi bem isso que aconteceu com o Lucas, engenheiro de produção que hoje é analista de processos em uma indústria de Joinville. Eu consegui agregar muito com a ajuda dos meus gestores, a questão de projetos que eu já consegui implementar, tive algumas viagens de implementação desses projetos que foram muito bons e isso sempre acaba gerando crescimento. Justamente porque o setor industrial hoje representa a porta de entrada para diversas áreas profissionais. Ela traz muitas oportunidades para o jovem, oportunidades de crescimento pessoal, oportunidades de crescimento na carreira, oportunidades de treinamento. Então não tem aquele preconceito, ah, porque é jovem que vai demorar, não. Você precisa mostrar esses resultados, né? E mostrando isso, você com certeza vai ter essas oportunidades. Aqui, por exemplo, é o popular chão de fábrica, mas quando o ambiente é favorável em um estalar de dedos, os funcionários podem crescer dentro da indústria. São vários caminhos, mas bastam alguns degraus para uma carreira de sucesso. A gente não pode ficar no comodismo também, né? Já é uma oportunidade de entrar como auxiliar de produção, mas também querer crescer, né? Querer crescer, evoluir, porque a vida é assim, né? Tem que crescer. E olha que disso a que ela entende. Ela começou na fábrica trabalhando com um produto chamado EPS. Logo depois, foi para a pré-montagem e hoje, aos 23 anos, é assistente de atendimento ao cliente. Só que as coisas não param por aí. Esses dias eu estava conversando com a minha chefe, né? Sobre se eles ajudavam, davam suporte em algum curso e ela disse que sim. A gente está até vendo agora para começar o curso e é isso. Eu acredito, assim, que se tu tem um sonho, tem vontade, tu tendo um apoio. E a empresa me ofereceu muito isso, um apoio, um suporte muito grande. Eu só tenho a agradecer. É, essa evolução natural dos trabalhadores na indústria, né? Ter essa possibilidade de crescimento na carreira, pela experiência, pela sua qualificação. Espera-se que cada vez mais esses jovens possam entender essa questão do crescimento que tem na indústria, atraindo eles para o trabalho na indústria catarinense. E ao que tudo indica, por aqui, isso já acontece. Santa Catarina tem a menor geração neném do Brasil. Esse é um termo associado àquelas pessoas entre 15 e 29 anos que nem estudam, nem trabalham. Segundo a Fiesc, trata-se de um reflexo direto das possibilidades de emprego e educação oferecidas a esse público. O Estado de Sanganeiro é um Estado diferenciado, né? Tem uma população trabalhadora, protagonista. Isso faz com que o nosso Estado seja sempre uma referência nacional. E esse número exatamente reflete o pensamento da população catarinense, que é uma população voltada ao trabalho, a uma sociedade organizada. São reflexos da nossa sociedade. E a indústria ainda pode ser considerada sinônimo de bons salários. Nesse aspecto, nós estamos, com os nossos cursos do Senai, dando essa qualificação e mostrando para o jovem que nesse ambiente de trabalho, no ambiente industrial, ele tem possibilidade de crescimento na carreira profissional. Ele vai trabalhar num ambiente inovador e tecnológico e será muito bem remunerado. Porque depois do setor financeiro, é a indústria o setor que melhor remunera seus colaboradores. Essa é a primeira de uma série de reportagens que o SCC Meio Dia está produzindo sobre a indústria de Santa Catarina. E você aí de casa, ficou interessado? Acesse o site trabalhenaindústria.com.br e conheça as oportunidades.